E aí meus amigos, cês tão bons é? Fala aí rapaziada, aqui que fala é o Madari, hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E mano, no vídeo de hoje, nós vamos utilizar a espada Jit Como vocês sabem, teve um vídeo recente aí, né mano? Que a gente encantou todas as espadas E uma das espadas que foi bem encantada aqui no game Foi a Jit, mano A Jit, pra quem não sabe, é a espada do Smoking Acho que é Smoking o nome dele, né? Mas pra você que não tá ligado, é essa espadinha aqui, meus amigos Essa espadinha aqui Eu vou mostrar o encantamento que ela tá, mano Porque é insano, cara Ó, basicamente é esse encantamento que ela tá aqui, mano A Jit, né mano? Tá com o encantamento de Frozen, que dá Slow no adversário, mano E porque esse é um dos melhores encantamentos Basicamente, mano, o Slow aqui no Block Street é muito quebrado Que vai deixar o adversário lento E como a gente sabe, a Jit, ela é uma espada que não dá Stun no adversário Ela não dá Stun Mas ela serve pra combo porque os ataques dela é muito rápido Então, exemplo, se você conseguir encaixar um X da Smoke no seu adversário Você já consegue em seguida, é em seguida, é instantâneo jogar, exemplo, um Z do Godilma Que consegue prender o adversário no Z do Godilma E justamente esse encantamento de Slow que vai causar Vai dificultar ainda a saída do seu adversário Do combo, no caso E ainda a gente ganha 10% a mais de dano Por conta desse encantamento unique O único BO é que a gente fica com um cooldown 20% mais longe, né? Isso é ruim E o resto é resto, o resto não serve pra nada Então simbora lá, mano Vou caçar aquele PVPzinho insano Mas antes, né, meus amigos É a gente caçar aquele PVPzinho insano Já deixa o seu like no vídeo Se inscreve aí no canal caso você não for inscrito e goste desse tipo de vídeo E, meus amigos Estamos com a meta atualmente de bater 5 mil seguidores lá no Stragans Se você não segue, a gente segue lá pra dar aquela força Muito obrigado, tamo junto É nóis Cara, eu tô com a raça Gol, mano Eu estou pensando em pegar a raça Mink Porque a raça que eu mais gosto de jogar, mano É a raça Mink E como atualmente eu tô jogando um pouco mais Skled A raça Mink, ela se destaca mais, tá ligado? Porque jogar Skill e jogar com uma movimentação fraca é complicado, galera Ó, tivemos sorte e veio de primeira Irru Simbora Aí, achamos alguém pra IPVP, rapaziada Temos que ir rápido, mano Tá, erramos o carinha aqui Será que acertamos? Erramos Desativar o Haki, né? Porque eu não sou bobo Desativar o Haki também, porque eu não sou bobo nem nada Tá Vai ser difícil de a gente encaixar um Stun e um... Alguma coisa no Kitsune Porque é muito rápido, né, galera? Mas uma hora nós conseguimos Uh, será que não tinha... Eu não tinha Skill? Não é possível Eu acho que eu não tinha Skill da... Eu quero acreditar que eu não tinha Skill, mano Tá Tá Liberamos um daninho E levamos, rapaziada GG, mano Com uma Lendrinho, rapaziada Simbora Nossa Joguei o bagulho totalmente errado Tá Uh, quase Vocês viram, mano? Se a gente acerta o bagulhozinho nele ali A árvore atrapalhou nós Não foi pra trem Não foi pra trás Não foi pra frente, no caso Quase, mano Vocês viram que ainda o Stun não deixou Não deixou a gente continuar, né? Mas a gente consegue pegar Então eu não vi que ele tava nas minhas costas Tá Demos um daninho O lado bom que nesses Nesses daninhos a mais, cara Ele fica cego Tá ligado? Deixa eu ver Desativar o hack Pra gente não tomar Uh, quase Ele esquivou Uh, quase Ele ficou no slow ali Rapaziada Dava pra gente tentar encaixar um Ai Morri Morri Consegui sair ainda Uh, acho que foi eu que esquivei Acho que o X do Super não acertou ainda Mas foi quase Acertamos um clique E GG Levamos, rapaziada Ó, acho que tem um carinha ali Vamos ver se ele vai PVP com nós, galera Será que ele vai? Bora lá Tá, conseguimos acertar alguma coisa ali Tá Demos um daninho Ele deu um daninho de volta Ah, ele não vai correr, né Meu jovem Você não vai correr, né Meu jovem Você não vai correr, né Meu jovem Ah, vou mandar Runer Que dança Ah, não, velho Vamos ver, vamos ver Ah 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 Ele pegou a GraftKane Que ele achou que com a GraftKane ia matar nós Entendeu? Não Aí Uh, ele teve sorte Tá Vamos lá Vamos lá, então Vamos ativar a nossa 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 Meu parceiro Nossa 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 Meu parceiro Eu acho que você nem jogou, hein Véi Vamos ver Eu não consegui jogar o X Eu acho que tava em cooldown Não deu certo Não deu certo Jogou pro lado Uh, não pegou, véi É porque É porque o GG Levamos Rapaz Mano Rapaz Finalmente conseguimos achar PVP, né Mano É Esse cara Ele não desiste, né Ele não desiste Agora ele pegou a CDK Pra ver se consegue fazer alguma coisa, né Nossa Nossa Eu não consegui acertar nenhum clique GG Levamos Hum Uh, quase, mano É que eu não tenho A distância exata Que o Coisa solta, véi Nossa, véi Mano Aqui foi muita sorte Aqui não foi nem questão de De ele prever o ataque Tá ligado Só foi muita sorte mesmo Porque ele deu aqueles pulinhos E aqueles pulinhos Tipo Nada a ver, mano Aqui, ó Galera Opa Será que esses carinha aqui Vai PVP, mano Será? Mano Por que ele tá brilhando Esse cara? Tá Levamos Eu não entendi Por que esse cara Tava brilhando tanto, véi Ó, chamamos um carinha aqui Eu acho que ele vai PVP, galera Simbora Simbora Tá 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 Quase, hein, rapaziada Ai Quase que deu ruim Tá Pegamos Acho que ele esquivou Ou a gente errou Acho que um pouco dos dois, né, galera Rapaz, eu quero ter esse haki, viu Eu quero ter esse haki da observação, mano Eu quero Esse haki da observação que os caras tem, eu quero Passa por dentro do nosso stun e não... Nada, rapaziada Os caras não tomam stun, não tomam nada Esse haki da observação, eu quero Cadê? Mano É incrível, mano Os caras não têm medo de tomar ban, mano Os caras não têm medo de tomar ban Eu falo, rapaziada O anti-cheat do Roblox é um lixo Do Roblox, não Do Blockstreet O anti-cheat do Blockstreet é um lixo Vocês viram que o cara ativou o script, mano De novo pra me matar Outro cara Outro cara, mano Só deu pra ver ele teleportando e dando soquinho em mim, galera Mas é isso, rapaziada Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo, não se esquece Deixa o seu like e se inscreve no canal, mano Falhou Fui